A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos tem do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência agradece o empenho e a presença do deputado Marquinhos Lemos e do deputado Jorge Ali, motivo pelo qual nós conseguimos fazer a abertura dos trabalhos da comissão para que a gente pudesse votar os requerimentos. Registo aqui os meus agradecimentos. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 7.800, 7.983, 985, 986, 7.8.242. 2.024, turno único do deputado Leleco Pimentel. Em votação os requerimentos. Os deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado. Passa a presidência do trabalho ao deputado Marquinhos Lemos para que ele possa colocar em votação os requerimentos de segunda fase de meia autoria. Em votação dos requerimentos de número 8.031, 2024, 8.032, 2024, 8.033, 2024, 8.035, 2024, 8.036, 2024, 8.033, 2024. Em votação os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado Marquinhos Lemos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimento, o deputado Caporezzo, seja formulado voto de concatulações com o terceiro sargento Cleide Mar Alves da Cruz, e o segundo sargento Alain Carlos Marques, pelo êxito na prisão de um indivíduo que praticou uma tentativa de estupro do município de Uberlândia. Também da deputada Lohana, que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e a secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAC, pedir providências para a realização de um mutirão no município de Itatiaio Sul, visando a expedição do novo modelo de carteira de identidade. Em votação os requerimentos. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-presidente dos trabalhos. O deputado Marquinhos Lemos, para que eu possa fazer a leitura, dos requerimentos de minha autoria. Devolvo à presidência. Não, passo a palavra ao nosso nobre colega, deputado, sargento Rodrigo, para que faça a leitura dos requerimentos. Sr. Presidente, serei breve. Seja encaminhada à secretaria de Estado de Fazenda, à secretaria de Planejamento de Gestão, CEPLAC pede providências para a publicação imediata do plano de recuperação fiscal. Há que se refere o inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 4º A da Lei Complementar Federal, 159, 2017, que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados e Distrito Federal e altera as leis complementares 101 de 4 de maio de 2000 e 156 de 28 de dezembro de 2016, considerando o respeito aos princípios da administração pública, em especial a publicidade e a adesão do Estado ao referido regime a partir de 1 de 8 de 2024. Também que seja encaminhada à secretaria de Estado de Fazenda e à secretaria de Estado de Planejamento de Gestão pedir informações sobre as ressalvas ou medidas compensatórias apresentadas no plano de recuperação fiscal. Há as vedações dispostas no artigo 8º da Lei Complementar Federal, 159, 2017, e seus impactos na política remuneratória dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Também que seja encaminhada à secretaria-geral do Estado, Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, Secretaria de Planejamento de Gestão, CEPLAG, Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providência para a adoção das medidas cabíveis com vista à imediata regularização das publicações, das promoções e progressões atrasadas na Polícia Civil, a saber de investigadores de polícia e escrivãs de polícia, bem como para a aprovação e efetivação dos pagamentos decorrente dessa regularização, incluídos os valores retorativos, considerando a finalidade e as competências do Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN. Também que seja encaminhada à secretaria-geral do Estado, Justiça e Segurança Pública, SEJUS, pedido de providência para que os documentos de identificação funcional, DIF, dos policiais penais sejam confeccionados pedidos com urgência, uma vez que sua ausência afeta o exercício de direitos e atribuição como porte de arma de fogo. Salienta-se que os policiais penais impostados a partir do dia 20 de março de 2024 já entregaram a documentação e preencheram o formulário necessário em atendimento à convocação contida no memorando SEJUS, identificação funcional nº 10, barra 2024, da tarde 9 de maio de 2024, assim diante do exposto, quanto com apoio para os pares. Também que seja encaminhada ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, PMG, pedido de providência, para, atendendo ao pedido dos moradores de Roças Novas, do Distrito de Caeté, intensificar com urgência o policiamento e as ações de fiscalização de trânsito, uma vez que a população não suporta mais conviver com constante sensação de insegurança e medo. Também que seja encaminhada ao comando da Polícia Militar, pedido de providência, para verificar em relação à prova da disciplina de polícia comunitária aplicada aos alunos do CF2, se adotados os critérios previstos na Instrução de Educação 08, barra 2024, a qual preconiza, inclusive, o dever de se instaurar processo pedagógico apuratório, PPA, caso um percentual superior a 50% dos discentes não atinjam 60% de aprovação. Segundo o relato enviado a essa comissão, a prova em questão não teria observado o apêndice C, exemplos de itens de prova teórica, já que, segundo os discentes, 12 das 14 questões não se encaixam nas previsões de modelo de questões previstas na referência de instrução. O inciso 10 do artigo 6º, que prevê que as provas devem ser elaboradas com níveis variáveis de dificuldade, para verificar as diferentes habilidades requeridas no processo avaliativo e, segundo os alunos, a prova era composta apenas por questões de nível extremamente difícil, além de subjetivas. Também que seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar de Estado de Minas Gerais pedir providência para viabilizar o efetivo do distrito efetivo para o distrito de Nossa Senhora do Carmo, no município de Itabira, uma vez que o distrito não possui policiamento, ficando totalmente desguarnecido e causando o aumento da criminalidade local, conforme registro de evento de defesa social anexo. Percebemos o exemplo do aumento de violência local. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para, em atendimento ao requerimento número 5.726, de 2024, enviar a COP com urgência a essa comissão do relatório contendo o status atual da execução de emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 4.055.950, acompanhada a data de pagamento do valor indicado, bem como da previsão de entrega dos objetos aos beneficiados. Também pedido requerimento que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Pedido de providência para, em atendimento ao requerimento R$ 5.727, de 2024, enviar a COP com urgência a essa comissão de relatório contendo o status da atual execução da emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 2.045.000, acompanhada a data de pagamento do valor indicado, bem como da previsão de entrega dos objetos aos beneficiados. Também que seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militar pedido de providência para enviar com urgência a essa comissão de relatório contendo o status atual da execução de emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 964.950, acompanhado da data de pagamento do valor indicado, bem como a previsão de entrega dos objetos aos beneficiados. Também que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ser justo. Pedido de providência para, em atendimento aos requerimentos R$ 5.729, de 2024, enviar com urgência a essa comissão de relatório contendo o status da atual execução da emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 1,4 milhão, acompanhada da data de pagamento do valor indicado, bem como da previsão de entrega dos objetos aos beneficiados. Também que seja realizada audiência pública para debater o conteúdo da cartilha de orientações para escolta policial divulgada entre os policiais penais, com atuação nos ocômios pertencentes ao complexo hospitalar e urgência e à política estadual de pessoal, que tem como diretriz a valorização e dignificação da função pública e do servidor público, conforme inciso 1º para 1º do artigo 30 da Constituição Estadual. Também que seja formulado voto de congratulações com o policial penal Reinaldo Minardi Canabrava pela pronta, efetiva e legítima reação à tentativa de roubo sofrida, a qual culminou no óbito de Clayson Marcos Ramos, vulgo unicão, criminoso conhecido pelo seu envolvimento direto com o trafo de drogas e outros crimes na região do aglomerado 1º de maio, integrante da facção Troca Égua, que se encontrava em prisão do Obsteliar. Na noite do dia 16 de novembro de 2024, o policial penal, acompanhado de sua filha de seis anos de idade, aguardava sua esposa em frente à estação de metrô e de ônibus do São Gabriel, quando foi abordado por Clayson Marcos Ramos, que estava armado. O policial penal reagiu à tentativa de roubo, sendo que após o disparo de arma de fogo, o autor fugiu para o bairro 1º de maio, onde foi encontrado, caído no chão. Foi socorrido e levado para a unidade de pronto-socorro, onde deu entrada sem vida. Também que seja garantido o pagamento. Deputado que subscreve aqui a de V. Exª, seja garantido o pagamento integral e tempestivo das diárias dos policiais e militares. O deputado que subscreve requer de V. Exª nos termos regimentais que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar para que seja garantido o pagamento integral e tempestivo das diárias aos policiais militares, afastando definitivamente o pagamento fracionado dos valores legalmente previstos, prática frequentemente denunciada a essa comissão, salienta por oportuno que denúncia recente em relação aos pagamentos fracionados das diárias devidas aos militares do 10º Batalhão da Polícia Militar sediado em paz. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para que seja garantido o pagamento integral e tempestivo das diárias devidas aos policiais militares, afastando-se definitivamente o pagamento fracionado dos valores legalmente previstos e, prática frequentemente denunciada por essa comissão, salienta por oportuno denúncia recente em relação aos pagamentos fracionados de diárias aos militares do 20º Batalhão da Polícia Militar em posa alegre. Também que seja encaminhado ao comando da Polícia Militar, pedido por evidência, para que seja garantido o pagamento integral e tempestivo das diárias devidas aos policiais militares, afastando-se definitivamente o pagamento fracionado dos valores legalmente previstos, prática frequentemente denunciada a essa comissão, salienta por oportuno, recente, em relação aos pagamentos fracionados das diárias devidas dos militares do treinamento policial básico do 37º Batalhão. Também requerimento com o mesmo TO, por oportuno desta feita, denúncia recente em relação ao pagamento fracionado das diárias devidas dos militares do encontro da Comunidade Operacional Eco-CPE 2024. Também requerimento com o mesmo TO, salienta-se por oportuno denúncia recente em relação ao pagamento fracionado das diárias devidas dos militares do 9º Batalhão. Também requerimento com o mesmo TO, salienta-se por oportuno denúncia recente em relação aos pagamentos fracionados das diárias devidas dos militares do treinamento policial básico do município de Itabira. Também requerimento com o mesmo TO, salienta-se por oportuno denúncia recente em relação aos pagamentos fracionados das diárias devidas aos militares do 61º Batalhão da Polícia Militar em Sabará. Também requerimento com o mesmo TO, salienta-se por oportuno denúncia recente em relação aos pagamentos fracionados das diárias devidas aos militares do curso Cefs 1, 2024. Também requerimento com o mesmo teor. Salienta-se por oportuno denúncias recentes em relação aos pagamentos fracionados das diárias devidas militares do 44º Batalhão sediado em Almenara. Salienta-se também por oportuno denúncias recentes em relação aos pagamentos fracionados das diárias devidas militares do curso Cefs 2, 2024. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação dos requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Presidência, agradece ao nosso colega deputado Marquinhos Lemos, ao deputado Jorge Alique, um esforço difícil, muito complicado, nessa época, nesse período do ano, período eleitoral, conseguimos aqui o coro para a votação de diversas aquerimentos. Só queria dizer, deputado Marquinhos Lemos, deputado Jorge Alique, são requerimentos de grande relevância, são pedidos de providência, mas com grande relevância. Nós temos aqui pagamentos fracionados de diária, deputado Marquinhos. O cidadão sai, nós que conhecemos bem a sua região, sai daqui, sai de capelinha, para atuar lá em Carbonita. E o pagamento da diária, que deveria ser 100%, estão pagando 0,25% da diária. Isso não acontece na Polícia Civil, não acontece em outra parte do Executivo, Fazenda, todos os órgãos, não acontece com os servidores da Assembleia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Público, do Tribunal de Público. Acontece. Acontece na Polícia Militar, porque lá o comando da Polícia Militar acha que são eles que fazem a lei. Ou seja, a Lei Estadual 5.301, de 69, que é o Estatuto Militares, que determina, que disciplina o pagamento de diária, determina o pagamento da diária completa. Só que lá eles chamam para si a responsabilidade, deputado Jorge Alique, de fracionar. Então, hipoteticamente, se um policial tem direito a uma diária de R$ 400, que não é isso, é menor, eles estão pagando R$ 100 para ele fazer o deslocamento com o carro próprio, para pagar o café da manhã, o almoço, o jantar e a pernoite. Ou seja, apenas aqui em muitos lugares a pernoite vai ficar em R$ 400, Marquinhos. Nós que viajamos o Estado inteiro, a gente sabe que a média de uma pernoite varia entre R$ 300, R$ 500, R$ 600, dependendo da localização do Estado em que nós estivermos. Se for lá em São Lourenço, por exemplo, R$ 400 deve pagar, no máximo, a metade de uma diária. É uma cidade turística, os hotéis são caríssimos, vai pagar apenas R$ 400, vai pagar apenas meia diária de um hotel. E o comando da Polícia Militar insiste. Mas, no entanto, Marquinhos Leme e Jorge Alique, nós temos uma denúncia do coronel chamado Lázaro, que, dos anos de 2019 aos anos de 2023, recebeu R$ 708 mil de diária, que, dividido por ano, os cinco anos, dá R$ 141 mil por ano de diária líquido no bolso do citado coronel. Ou seja, para uns, tem dinheiro para pagar diária. O soldado que vai te atender lá em Carbonita, vai atender suas demandas lá em Capelinha, em Tambacuri, vai atender lá em Itamarandiba, vai atender em Novo Cruzeiro, vai atender em Setubinha, para aquele soldado que deslocou da sede da fração mais de 50 quilômetros, e vai passar a noite inteira fazendo policiamento em pé, o comando manda fracionar. Então, é só para a vossa excelência saber que realmente são requerimentos de pedido de providência. O comandante-geral da Polícia Militar está convocado para o dia 25 de setembro, a Comissão de Segurança Pública, para tratar dos assuntos, e vamos cobrar dele. Se não tem o dinheiro para pagar diária, é que ele cobra do governador. Porque, para pagar 300% de reajuste do governador Romeu Zema e dos seus secretários, o dinheiro aparece. Para dar descontos bilionários de isenção fiscal para os amigos do governador, tem condições de dar o desconto. Agora, para pagar a diária, que é direito dos policiais militares, o dinheiro desaparece. Como se fosse algo normal, Marquinhos. O comandante-geral da Polícia Militar está tratando disso como se fosse algo assim. Não, nós não temos dinheiro, então eu divido aqui. Se não tem um dinheiro, não dá a missão. Até porque o que a gente aprende no jargão militar é que o comandante é responsável pela missão do subordinado. Se ele deu a missão, ele tem que verificar se ele está dando os meios para que a missão seja cumprida. E você não tem jeito. Infelizmente, Marquinhos, dentro da Polícia Militar, ainda acham que o comando é que faz as leis e executa-os da forma que eles desejam. Só que quartel não são ilhas, são órgãos da administração direta, como qualquer outro órgão, que por si tem que obedecer os princípios. Então eu queria agradecer a vossa excelência, agradecer ao deputado Jorge Ali, que de forma muito gentilmente pôde nos ajudar aqui no coro. Podemos? O que houve agora? Quem que é do dia? Não sei. Vocês me matam. Agora, não. O que é esse? Esse é o de Pouso Alegre? Tem certeza? Eu acho que esse aqui é de Pouso Alegre. Estou assinando agora. É isso que o sargento diz. A presidência, passa a presidência do deputado Marquinhos, lembra, para o último requerimento, deputado Marquinhos. Posso fazer a leitura? Por favor, faça a leitura, deputado sargento Rodrigo. O deputado que subscreve a queda de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao comando da pedido de providência para que seja garantido o pagamento integral e intempestivo das diárias devidas aos policiais militares da banda de músicos do 20º Batalhão da Polícia Militar em Pouso Alegre, afastando-se definitivamente o pagamento fracionado dos valores legalmente previstos para a prática frequentemente denunciada por essa comissão. Requer ainda, especialmente em relação ao sargento Everton Júlio Dias, o imediato pagamento do valor de R$ 9.355,00, resultado da somatória de todas as suas diárias integrais devidas ao mesmo, nos últimos 30 meses, pelos inúmeros deslocamentos de até 200 quilômetros em distância da sede do Batalhão em viatura, em péssimas condições. 30 meses que eles não pagaram um centavo de diária do graduado. Depois eu vou, com mais tempo, falar o que aconteceu. O Datacena é perseguido porque apresentou um requerimento para o pagamento da diária. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a vatua data, serve os trabalhos. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Obrigado.